A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou preparado para dar a minha vida para que Moçambique seja diferente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Principalmente aos Estados Unidos e ao Brasil, de onde esteve agora há pouco tempo. O senhor disse recentemente, numa entrevista à Adeus Vela, a voz da Alemanha, África, que estas últimas eleições foram as piores de sempre. Pode concretizar este seu desabafo de político e de homem e de cidadão moçambicano? Em primeiro lugar, quero agradecer por esta oportunidade que me dão de poder partilhar um pouco aquilo que tem estado a acontecer em Moçambique. Portanto, agradeço aqui à estação, a CIDADE, pessoalmente, mas também quero agradecer aos telespectadores. De facto, estas foram as piores eleições. Primeiro, foram as mais violentas. Houve uma organização, que é o Partido no Poder, o Partido Feferlimo, que traçou uma estratégia para viciar e subverter a vontade soberana dos munícipes de várias autarquias. Portanto, houve um plano que foi desenhado no intuito, de facto, de transformar estas eleições, não em eleições justas, livres e transparentes, mas naquilo que eu digo que um autêntico... Se se traçasse de um Estado, eu teria dito que foi um autêntico golpe de Estado. Vamos aos factos. Primeiro, começou com o período do recenseamento, que aconteceu em março deste ano. Este recenseamento foi caracterizado por avarias das máquinas, especialmente nos locais que, portanto, as estatísticas e as pessoas sabem que, tendencialmente, votam para a oposição. Portanto, a primeira medida que eles tomaram foi colocar máquinas, digamos, de segunda mão, máquinas que estavam avariadas. Às vezes, eram avarias genuínas. Outras, muitas vezes, eram avarias propositadas. Segundo, colocaram digitadores, que são aqueles que fazem o recenseamento, eles colocaram nessas zonas pessoas das menos capazes. E, há um caso, na escola onde eu recensei, que é a escola primária do Coalane, havia até jovens com alguma capacidade. Quando o diretor do STAE recebeu os números e viu que eles estavam a recensear mais de 100 pessoas, foram ilegalmente transferidos daquelas mesas para outras, porque eles sabem que naquela mesa é a mesa onde, por exemplo, o Araújo vota e, tendencialmente, portanto, tem havido uma grande maioria. E nós tivemos que levar este caso ao tribunal. Portanto, teve que haver o julgamento. E esse diretor do STAE foi... Afastado. Foi afastado. Nós tínhamos provas, tínhamos evidências. Então, terminada a fase... De recenseamento. De recenseamento. Mas, depois, havia problemas como falta de energia elétrica. Houve, senhor. No dia em que eu fui recensear-me, porque eu sou o presidente da Câmara, portanto, existe aquele protocolo todo, cheguei lá, mas eu notei que os munícipes não estavam felizes. Então, eu... Então, eu apartei-me do protocolo e fui conversar com as mães que estavam ali. Uma delas estava há três dias. Três dias numa fila... Para ser recenseada. Para ser recenseada. Mas, isso é um insulto. Às pessoas. Às pessoas. Aos cidadãos. Aos cidadãos. E eu, nesse dia, recusei-me a recensear. Disse. Não me recenseio, enquanto aquela senhora não se recensear. E sabe o que aconteceu? Das 30 pessoas que eles recenseavam por dia, naquele dia, recensearam 140 pessoas. Quer dizer, havia capacidade para recensear 140 pessoas. Mas, de propósito, eles, portanto, era para quê? Era para as pessoas desistirem. Mas, felizmente, nós fizemos um apelo, fizemos uma campanha bastante forte. As pessoas não desistiram. Se fosse... Houve uma senhora que ficou cinco dias. São managâncias do poder, não é? Mas... Recenseação. E diga-me uma coisa agora. Deixa-me interrompê-lo. O recenseamento, segundo aquilo que eu li e que estudei, sobre Moçambique, acaba por dar um retrato muito falicioso. do que é o país. O país tem cerca de 30 milhões. É verdade. Até só votaram cerca de 5 milhões. É verdade. Esse é o ponto. Como é que isto é possível? Portanto, aliás, eles, o que é que fazem? Fazem tudo para, por exemplo, nas zonas centro e norte, onde, tendencialmente, as pessoas votavam na... Votavam na RENAMO. Votavam. Porque agora, até no sul, em Maputo... Também já. Já, exatamente. Então, eles empolavam os números na zona sul. E o caso concreto é da província de Gaza, onde, nas eleições passadas, no recenseamento passado, houve um empolamento em que um dos técnicos, o diretor da qualidade no Instituto Nacional de Estatística, ele disse que a província de Gaza só teria aquele número de pessoas em 2040, e o próprio presidente do Instituto Nacional de Estatística, que é nomeado pelo presidente da República, não aceitou aqueles resultados, colocou o seu lugar à disposição e foi demitido pelo chefe de Estado. Só para nós vermos, mas ainda estou a falar do recenseamento. Agora, passava da fase do recenseamento, por acaso, a campanha, a pré-campanha e a campanha decorreram relativamente bem, portanto, nós transformamos aquilo numa festa, mas no dia das eleições, foi, nós começamos, portanto, as pessoas foram lá, em massa, votaram, os problemas começaram a partir das 15 horas, nós começamos a desconfiar, porque havia pessoas que iam e ficavam muito tempo nas cabines, e quando nós apertamos um pouco, notamos que eles tinham mais do que um boletim de voto, o que é ilegal, aliás, nós encontramos a pessoa tinha mais do que um boletim de voto, então votava várias vezes, votava várias vezes. Por exemplo, a número 2, na hierarquia do partido Frelimo, na província da Zambésia, esta senhora é a, chamam eles de secretária, portanto, é a presidente da Organização das Mulheres na província da Zambésia, na hierarquia da Frelimo na Zambésia, ela é a número 2. Nós encontramos ela com 15 boletins de votos pré-votados a favor da Frelimo. Nós levámos-la à Procuradoria-Geral da República, ela foi julgada em tribunal, ela confessou e há uma sentença. Ela foi condenada a 30 dias de cadeia, de prisão efetiva. Está na cadeia agora que nós estamos a falar. Há evidência provada em tribunal. Até foi aí que o meu amigo, desculpe interrogar mais uma vez, foi aí que o meu amigo Manuel Araújo acabou por ser preso pela PRM, Polícia da República de Moçambique, porque disse que foi para lá perturbar as Assembleias Municipais. Quer dizer, quando nós íamos manter a situação, porque, não, isso eu ainda vou contar esse episódio, mas também o secretário distrital da Organização Juvenil da Frelimo, na cidade de Climano, foi encontrado com 21 boletins de voto. Já preenchidos. Já preenchidos. Ele queria meter, só que como a ranhura era pequena, ele teve dificuldades em meter 21 votos. E foi aí que nós desconfiámos e fomos para lá. Mas como é que o senhor tem 21 votos? Como é que se explica? Ele também, levámos-lo à Procuradoria-Geral da República, ele foi indiciado, foi julgado, confessou e foi condenado. Está cumprindo uma pena de seis meses. Seis meses? Sim. Nós encontramos três pessoas nessas condições. Mas aí a justiça ainda funciona. Parece que funciona, porque há um problema. Um, é que, como é que o mesmo ilícito que é voto, portanto, pessoas que tinham mais do que um bonitinho de voto, foram apanhadas no mesmo dia, nas mesmas circunstâncias. Como é que uma pessoa apanha 30 dias e o outro apanha seis meses? Até porque ela, pela sua posição, deveria ter uma pena agravada, porque ela é responsável, é a número dois do partido. Mas como a juíza era, ou é ainda, esposa de um quadro superior da Frelim, um deputado, e o chefe da Brigada Central para a cidade de Climano, portanto, a juíza acabou dando-lhe uma pena mínima de 30 dias. Bom, mesmo assim, pelo menos foi condenada, porque a diretora provincial da Justiça, o reitor da Universidade Unilicungo e o presidente da Assembleia Provincial vieram ao julgamento que era para meter medo à juíza para que a libertasse. O azar deles é que eu estava lá. Eu tive que ir. O julgamento foi às duas da manhã. E eu estive lá, às duas da manhã, e eles não puderam influenciar porque eu estava. Portanto, essas três pessoas foram condenadas. Ora, no dia seguinte, portanto, eram volta das cinco, quatro, quando eu estava a sair do tribunal para a minha residência, nós começámos a receber chamadas dos nossos membros. E eles diziam que há um fenómeno que para nós era novo. É que em todas as mesas onde a Renamo tinha vencido, os presidentes das mesas, que são as pessoas que devem, portanto, assinar as atas e editais, diziam que vão à casa de banho. Bom, nós somos homens. Eles também têm direito de ir à casa de banho. E depois desapareciam. Não voltavam. Quando nos contaram a primeira vez, a segunda e a terceira, nós tivemos que mobilizar uma equipa para ir ao terreno. E eu próprio fui ao terreno, tive que ir ao terreno para me aperceber do que estava a acontecer. Afinal, foi uma decisão, era uma deliberação da FRELIM, ao nível central, de que onde a oposição estivesse a ganhar, não se deveria produzir ou lavrar nem a ata nem o edital para que a oposição não tivesse provas de que ganhou. Essa era a ideia. Mas como eu fui deputado da Assembleia da República, participei na formação dessas leis e conheço bem a lei eleitoral, eu sei que quando o presidente não está, o vice-presidente o substitui. Portanto, nós, instruímos os meus homens para que, de forma muito diplomática, fossem de mesa em mesa e conversassem com o vice-presidente, mostrassem a lei, e nós já tínhamos cópias da própria lei, disseram, olha, já que ele foi à casa de banho e não regressa, vice-presidente, o tempo está a passar, senhor vice-presidente, toma o lugar dele e assina. Foi assim que nós conseguimos ter provas, porque senão nós não... Mas tem provas. Temos provas, exato. E agora está a decorrer nos tribunais normais. Agora está a decorrer. A guardar. Nós submetemos ao Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional deu-nos uma provisão parcial em que mandou recontar 39 mesas. O mais caricato é que, o que aconteceu, e depois eles contam, os homens da fraude, que eles receberam ordens de uma puta, dizem que do presidente da República, o senhor Filipe Nunes, dizem que eu quero que ele mande a todo custo. Então, os cada base, não sabem como fazer, foram metendo os pés pelas mãos. E uma das formas que eles fizeram foi, nós pegamos a própria tabela, e eu tenho aqui, a própria tabela que o próprio Stey fez. Nós fizemos a contabilidade, de acordo com os números que estão lá, da tabela que o Stey fez. Nessa tabela do Stey, nós saímos vitoriosos. Na nossa contagem paralela, nós saímos vitoriosos. E tem ideia de qual é? Na contagem paralela da sociedade civil, onde está a Igreja Católica, o Centro de Integridade Pública e outras instituições, nós também saímos vitoriosos. E tem noção de que a sua vitória corresponde a que porcentagem? Sim, sim. Não só temos noção, como nós fizemos um estudo, o meu gabinete de estudos, o gabinete do cabeça de lista, fez a análise, edital por edital, e nós temos uma tabela onde demonstramos por A mais B quantos votos a Felimo roubou, foram cerca de 7 mil votos, ou o Stey deu, ofereceu a Felimo 7 mil votos. Mas nós ainda discriminamos em que mesas isso aconteceu e quantos votos por cada mesa. É um trabalho bem feito. É um trabalho bem feito e eu estou muito orgulhoso dos jovens que fizeram este trabalho, tiveram muita paciência, mas nós temos a informação tratada, organizada e submetida aos órgãos competitivos. Portanto, que eu saiba, até na Coreia do Norte, 1 mais 1 é igual a 2. Nós disseremos também que 1 mais 1 vai ser igual a 4. Na China, 1 mais 1 é igual a 2. Na Rússia, até em Cuba. Portanto, eu não sei como é que o Conselho Constitucional há de poder dizer que 1 mais 1 é igual a 4. Então vamos aguardar que estujam os resultados. Vamos aguardar. E, portanto, esteve agora aí uma expressão que eu gostei, da juventude. A juventude está a querer mudar o regime? Não, está, não há dúvidas. Não há dúvidas. Querem? Mas o mais importante é que antes era a juventude do centro e norte do país. Hoje, é na capital do Maputo. O Venâncio ganhou de forma expressiva o município de Maputo, o município de Amatola. E até em choco. Que era aquilo que se chamava de Hatland da Frelimo. Portanto, o coração da Frelimo. Os jovens estão cansados, estão desesperados. Por quê? Não há emprego. As políticas da Frelimo são um falhanço em termos de políticas públicas e de governação. Há mais de 40% de desemprego em Moçambique. Mais quase. Mais de 60% de desemprego. O senhor... E não só. Não há segurança. Há raptos todos os dias. Ainda antes de ontem, um empresário escapou. Portanto, não há segurança. As pessoas não têm o que comer. Níveis de insumo, malnutrição, variam entre 43% a 53%. A província de Zabésia, por exemplo, a província de Nampula, que eram as províncias mais ricas de Moçambique, estão com níveis assustadores de malnutrição. O senhor afronta o poder. Não tem pela sua vida? Num país daquele jeito, daquele tipo, com aquele tipo de gente? Não. É assim. Em Moçambique, infelizmente, em alguns países da África, se a pessoa quer fazer política, deve aceitar de que um dia eu vou receber uma bala, vou receber um tiro. A partir desse dia, tu deixa de ter medo de morrer porque tu aceitaste a morte. Eu aceitei. Aliás, quem é que não vai morrer? Tu vais morrer um dia. Portanto, se me querem matar, mas eu prefiro morrer por uma boa causa. Por uma causa em que eu acredito. Portanto, eu não tenho medo deles. Querem me matar, matem-me. Este partido da oposição acha que tem força suficiente para um dia em atos eleitorais. Não há dúvida. Sem ser revolução. Retirar o poder à Frelim, se as eleições forem livres, justas e transparentes, hoje, se tivermos eleições, a Frelim perde. E a Frelim sabe disso. É por isso que pessoas como a esposa do antigo primeiro presidente Sabora Machel, a senhora Graça Machel. E o filho. E o filho. Mas também o antigo ministro da Informação. Vieram há poucos dias. Vieram, exatamente. E o professor doutor Teodoro Atte. Teodoro. Vieram. O filho do Jorge Rebelo, que foi o ideólogo da Frelim. Esses todos estão a dizer de forma clara. De que houve fraude. Vamos entregar ali onde nós perdemos. E vamos conservar. Porque é preciso limpar a imagem da Frelim. A Frelim está podre. Cheira mal. Já ninguém hoje sente orgulho de ser da Frelim. Eu digo como é que a Frelim, uma vez que é um homem político e também é uma pessoa bem informada na sociedade moçambicana, durante quase 50 anos continua a ter o poder na mão. Bom, os comunistas, eles dizem, penso que foi Mao Tse Tung, que dizem que o poder vem do fuzil das armas. Eles sempre usaram as armas para se manter no poder. Aliás, é preciso sublinhar que a democracia em Moçambique não caiu de bandeja. Se Arnão não tivesse ido às matas, nós hoje não teremos democracia. Mesmo a péssima democracia que nós temos. Então, é preciso conhecer um pouco aquilo que é a gênese da Frelim. A Frelim, depois da morte, do assassinato de Eduardo Mondlane, virou-se para a União Soviética e os quadros, por exemplo, uma boa parte, foram formados em Cuba, foram formados na antiga Alemanha do Leste, aliás, o próprio Presidente da República foi formado na Checoslováquia e outros na Rússia e mais alguns na China e na Coreia do Norte. Portanto, o DNA da Frelim até hoje é um DNA marxista-leninista. Porque há vários grupos, há vários marxismos, mas é marxismo-leninista. E do pior, porque é stalinista, que é o pior marxismo-leninismo que existe. Ainda bem que foi por aí, porque eu tinha aqui uma questão para lhe recolocar. A democracia estará em perigo, por causa disso? Está em perigo. Aliás, eu não sou o único a dizer. Portanto, saiu na sexta-feira o último jornal Savannah, o professor doutor Lourenço do Rosário, que estudou aqui na Universidade de Coimbra, ele estava a dizer que não é possível que a Frelim tenha ganho nas 64 autarquias. Portanto, os indícios são claros e há provas mais do que suficientes. Aliás, o venerando juiz do Tribunal Supremo, já jubilado, Trindade, deu uma entrevista na semana passada onde dizia que ele já não aceita convites para dar palestras sobre a independência do judicial, porque o judicial não é independente. Está na mão da Frelim. Está na mão da Frelim. O professor doutor... Aliás, a justiça dorme na mesma cama com o executivo. Mas não é só a justiça. Também o conjunto de coisas. O legislativo também. Portanto, a justiça... O institucional. Obrigado. Portanto, aquilo é um prostíbulo autêntico. Portanto, a justiça, o legislativo e o executivo estão na mesma cama. E fazem amor todos os dias. Há aqui também um pormenor que é muito importante que a gente tiga lá para casa para os nossos telespectadores. E é uma provocação que eu lhe faço. Porque também é preciso colocar aqui bem claro para que todos possamos perceber. Há aqui um dado ou dois que eu gostava de lhe lançar para comentar. Mas a elevada iliteracia, que é a falta de... Ou melhor, a elevada falta de iliteracia e a forte falta de cidadania da maioria da população moçambicana, também é uma realidade que ajuda a própria Frelim. Mas foi dizer uma... Como é que uma senhora analfabeta fica cinco dias numa fila para se recensear? Para mim esse é o nível mais alto de cidadania que eu já vi no mundo. Aqui na Europa, as pessoas não ficariam mais de 30 minutos para se recensear. Mandavam passear. Começavam a mandar. Mas aquelas senhoras iletradas, analfabetas, digamos, que não sabem... Querem participar. Não sabem... Querem participar. E não sou. E vou dizer mais. Desde o dia 12 de outubro, que nós marchamos todos os dias. E quem é que está na marcha? São senhoras idosas. Algumas com um pau. Mas deixe-me também... Estão a marchar todos os... Deixam as suas machambas. Deixam os teus afazeres. Eu nunca vi um nível tão alto de cidadania como este. Portanto, os níveis... Em Maputo. Na Beira. Em Climane. Em Nakala. Em Chiúr. Em Quamba. Em Angoche. Na ilha de Moçambique. Há dias, o Presidente da República foi inaugurar uma central de distribuição de energia em Nakala. E não conseguiu falar. E não conseguiu falar. Por quê? Porque o povo já está farto daquele senhor. O povo está farto da Fralimo. E o povo está farto da governação deles. Portanto, essa é uma questão de tempo. Infelizmente, eu estou muito triste com Portugal. Eu estava convencido que Portugal era amigo do povo moçambicano. Nem uma palavra. Mas o que nós vemos, nem uma palavra de Portugal se saiu. Pior do que isso. É que a Embaixada de Portugal, em Moçambique, em Maputo, gastou o dinheiro do povo português, mandou dois observadores, funcionários da Embaixada, para a Climane, para observar as eleições. Mas não viram nada. Mas parece que não viram nada. O relatório não sai. E o embaixador está mudo. Não diz nem a Embaixada. O embaixador dos Estados Unidos foi o primeiro a produzir um comunicado. E a posicionar-se. Pelo menos a dizer o seguinte. Nós testemunhamos que houve muitas irregularidades. Pedimos ao Conselho Constitucional e aos órgãos da Justiça para que considerem essas irregularidades. É o que nós estamos à espera de Portugal. Não estamos à espera de mais. Se os observadores estavam lá, gastaram o dinheiro dos portugueses para apanhar o avião, para irem para Climane, para ficarem no hotel, para poderem jantar, eu acho que os cidadãos portugueses merecem o melhor posicionamento, o melhor uso dos seus recursos. Mas não é isso que está a acontecer. A corrupção é ainda um... É uma coisa endémica. É. Quer dizer, eu achei... Eu tenho um sonho. Por quê? Bom, gostamos ou não gostamos do António Costa. Ele, quando soube que havia uma investigação sobre a vida dele, ele pôs o lugar à disposição. O presidente de Moçambique é acusado, é indiciado, é um arguído no Tribunal de Londres e no Tribunal de Nova Iorque, e ele, no lugar de ir lá dar a cara e limpar o seu nome, escuda-se através da imunidade. É só para vermos a diferença onde nós estamos entre o que acontece em Portugal e o que acontece em Moçambique. É uma vergonha autêntica. Os portugueses são irmãos dos moçambicanos. E um irmão é aquele que, nos momentos mais difíceis, tem coragem de dizer Manuel, tu estás errado. Não é assim que se faz. Agora, Portugal não pode ver os moçambicanos a sofrerem, porque depois pode haver uma guerra. E contentarem-se com o gás. Porque parece-me que Portugal agora está mais interessado no gás do que nos direitos humanos ou na democracia. Nós não somos tão estúpidos. Nós sabemos que os Estados não têm amigos. Têm interesses. Mas de Portugal nós esperávamos uma postura diferente. Fica o seu registro que é bom. Olha, Moçambique não tem setor primário que lhe valha. E sabemos que, aliás, sabe melhor que eu, que tem solos aráveis brutais, tem uma costa riquíssima, os solos aráveis com duas safras por ano. Que país é este que não tem setor primário? E eu tenho dito, mas este setor primário existiu. No tempo colonial, a província da Zambésia contribuía com cerca de 35% do produto interno bruto, que é a riqueza de Moçambique, vinha de onde? Era do setor primário. A companhia da Daburó, a companhia da Zambésia, as chazeiras do Gurú, a Sena Sugar States, enfim, estavam lá. Mas nós conseguimos destruir isso nesses anos todos. Hoje, a agricultura é órfã. Não há apoios. Aliás, os farmeiros zimbabueanos, tão famosos, quando saíram do Zimbabue, foram para Manica, depois de dois anos desistiram. Por causa da corrupção. E por que também... Porque não há incentivos. Não há políticas. Porque não há políticas públicas para apoiar o setor agrícola. Moçambique, só com o setor primário, só... Pode viver só da agricultura. Pode. Se não quiser... Aliás, já viveu da agricultura? Se não quiser a agricultura, podemos quiser a agricultura. Só o turismo. Nós temos 3 mil quilômetros de costa. E nós não temos inverno. Portanto, é praia o ano todo. Mas também, se não quisermos o turismo, temos a pesca. Temos 3 mil quilômetros de oceano para além dos rios e de águas interiores. Para além dos lagos. Laguniaça, Caorabá, etc. Portanto, ou então, podemos esquecer tudo isso, só apostarmos nos minérios, no setor, portanto, da mineração. Nós temos areias pesadas. Começam desde Sufala, vão até Pemba. Nós temos ouro. Nós temos diamantes. Enfim, quem é que está a explorar hoje? São os garimpeiros. Nós temos rubis. O rubi mais caro do mundo foi encontrado ontem. Tanta lita. Em Moçambique, temos tanta lita. Gurua, tem tanta lita. A automólica. Quer dizer, são riquezas que não acabam. Como é que estamos da guerra no Norte? Há quem diga que é tudo fomentado até para o próprio regime. Há interesse por quê? Por interesse? É assim, o governo de Moçambique hoje foi capturado pelos narcotraficantes. E porque eles precisavam do porto de Moçambuá da Praia, etc, etc. Há aí uma conivência entre os narcotraficantes, os jihadistas e o governo da Fraline. Portanto, este governo, para fazer as suas campanhas, etc., usa dinheiro do narcotráfico. Esse é o problema fundamental que nós temos. Posso usar uma palavra portuguesa? Pode. Todos mamam? Exceto o povo. Não. Todos não mamam. Eles é que mamam. Se mamassem todos, eu acho que aí, pelo menos, o povo, coitadinho, está ali a chuchar o dedo. O povo de Moçambique é trabalhador. É disciplinado. Mas, está a minguar. Portugal deixou Caorabassa, que é uma joia da África. A terceira maior barragem de África. Mas metade da população de Moçambique não tem energia elétrica. Mas nós estamos há 40 anos. Olha, vou dar um exemplo. a Singapura saiu de um país subdesenvolvido para um dos países mais envolvidos do mundo em apenas 40 anos. Nós já vamos fazer agora 50 anos. Estamos mais pobres do que em 1975. É inaceitável. O doutor Manoel Araújo, não lhe parece que Moçambique, por este tempo, está a precisar rapidamente de um plano de salvação nacional? Não está. Está a precisar e nós estamos a trabalhar para este plano. Nós não podemos continuar a assistir o que está acontecendo. Mas ainda bem que já há jovens como Samora Machelo Jr., que também veem que o caminho não é aquele. Portanto, as forças vivas da sociedade moçambicana devem se unir e criar uma plataforma que permita tirar o afrolimo do poder e criar uma agenda nacional. Uma agenda de desenvolvimento nacional com prioridades na área dos recursos humanos, na área da formação, na área dos recursos minerais e ter uma estratégia de desenvolvimento. Porque Moçambique é rico. Aliás, vou dizer uma coisa. A quantidade de gás que foi descoberta em Moçambique faz de Moçambique depois do Catar. Moçambique agora é o terceiro, tem a terceira maior reserva de gás do mundo. Imagina numa altura em que existe a guerra da Ucrânia, a Europa precisa do gás. Só que, infelizmente, esse gás, no lugar de estar a ser usado para desenvolver Moçambique, está a encher os bolsos da Frelim. Por exemplo, houve uma proposta da própria Frelim para a criação de um fundo soberano, como aquele que existe, por exemplo, na Noruega. Mas esse processo não anda. Por quê? Porque eles querem, eles sabem que o fundo soberano vai controlar o dinheiro. Então, essa lei para a criação de um fundo soberano está na Assembleia da República, mas como a Frelim tem maioria, essa lei não deixa passar. Portanto, é preciso mudar essa maioria. Próximo ano, no dia 10 de outubro, nós temos eleições para, vamos eleger os governadores provinciais, vamos eleger os membros das Assembleias Provinciais, vamos eleger os deputados da Assembleia Nacional e vamos eleger o Presidente da República. Chegou o momento dos moçambicanos se organizarem e vamos lutar, dia e noite, porque Moçambique merece. Moçambique tem tudo para dar certo. Será possível que com os tentáculos que a Frelim, entretanto, já espalhou por todo lado, apiar a própria Frelim do poder? É possível, sim. Eu acho que... Com um trabalho de sábado, com um trabalho bem feito. Em Climano, eu já venci a Frelimo três vezes. Venci a Frelimo em 2011 com 64%. Eu estava no MDM. Em 2013, venci a Frelimo com 75% pelo MDM. E em 2018, venci a Frelimo com 59%. Portanto, é possível. na Beira, a Frelimo perdeu o poder e nunca mais conseguiu recuperar. E na Cala, na Ilha de Moçambique, em Angoste, em Xur, em Nampula, em Malema, em Cuamba. O grande desafio está aqui, que as eleições, a comunidade internacional deve ajudar a Moçambique a ter eleições credíveis, eleições justas, livres e transparentes. O segredo, eu penso, que está aí. Mas, entretanto, Dr. Manuel Araújo, há aqui também uma situação que é importante que pudéssemos aqui escalpelizar. O senhor estaria disponível para abraçar um novo projeto político, ou melhor, um novo projeto político e partidário em Moçambique? O que eu posso dizer é que eu estou disponível para aquilo que os moçambicanos acharem que eu passo certo para nós mudarem em Moçambique? Portanto, primeiro, eu estou num partido, vamos, estamos a lutar neste momento que eu estou a falar para que nós tenhamos uma direção do partido mais coesa, mais forte. Mas, se o povo moçambicano achar que o caminho mais certo não é este, há um outro caminho, eu acho que todas as forças vivas devem se organizar para avançarmos porque a Frilhimo tem que sair. Esta deve ser a prioridade. E depois, vamos ver com que linhas se cozem o novo mapa, o novo formato político de Moçambique. Eu penso que vale a pena. É uma luta que há de valer a pena assumir. É um risco que vale a pena. Se for preciso, se o preço for a morte, estou preparado para dar a minha vida para que Moçambique seja diferente. Porque o nosso povo já sofreu bastante. Nós tivemos 10 anos de guerra para a independência nacional. O povo só sofreu. tivemos 16 anos de guerra para termos a democracia. Depois tivemos mais duas guerras para podermos ter os governadores eleitos. Quer dizer, a conclusão que o jovem tem agora é que para nós fazermos, darmos passos qualitativos, tem que haver violência. Para ter a independência, tem que haver violência. Para ter a democracia, temos que ter violência. Para termos os governadores eleitos. E agora, que não há guerra, a lição que fica é esta. O presidente da Câmara antes de morrer tinha conseguido que em 2024 os administradores distritais passariam a ser eleitos. Mas como a Renan entregou as armas, isso caiu por terra. Já mudaram a Constituição? São nomeados pelo governo. São nomeados pelo governo. Portanto, qual é a lição que fica? É que temos que sempre recorrer à violência para darmos espaços qualitativos. Esse é um mau exemplo. E nós, com essas manifestações, estamos a criar um novo paradigma de que é possível mudar, é possível dar esse passo gigantesco sem ter que ir às matas. Através de manifestações pacíficas, portanto, inspirando-nos em Martin Luther King, portanto, nos Estados Unidos, no Gandhi e no Nehru, na Índia. Portanto, nós queremos, estamos a experimentar este novo paradigma, o paradigma da não-violência. Quero agradecer-lhe esta conversa que foi bastante escravidora. Por outro lado, verificar que o senhor é um apaixonado até pela forma que me fala, como coloca os assuntos, como se exprime, como me diz, e que diz bem que é um homem lutador por Moçambique e pelo seu povo. Quero lhe dar um cumprimento afetuoso. Gostaria que lá em Moçambique o transmitisse ou pudesse transmitir a todo o povo, porque também gosto muito de Moçambique e trago Moçambique e as suas gentes no meu coração. Muito obrigado. Aliás, eu tenho andado pelo mundo todo a muitos amigos de Moçambique. Muito obrigado por continuar a ser amigo de Moçambique, apesar daquilo que está a acontecer lá. Mas um dia nós teremos Moçambique democrático e com o povo fora da linha da pobreza. rumo ao desenvolvimento. Muito boa tarde, foi um gosto, como lhe dissemos. O escaparato da redação estará de volta com outras pessoas, com outros intervenientes e com outras figuras para nos crescerem e nos falarem sobre temas que colocam sempre em risco quer a democracia, quer a liberdade e mais do que nunca a dignidade humana. Obrigado. Esta transmissão tem o apoio de Gondimil. A solução agropecuária. Ideal para si. Fama concreto a construir o futuro. Centro Funerário Godinho na Lagoa Vila Nova de Famalicão. Recaustagem Famalicense ContiService Especialistas em pneus e manutenção automóvel Didaxis O caminho para o futuro Fergotex Uma empresa de referência no setor Escolha a melhor energia TakePellet Boa energia para o mundo Nunca a comunicação entre as pessoas foi tão importante. Tenha um bom parceiro de telecomunicação Gonditel Ligamos o mundo Com quatro décadas de experiência no setor têxtil A Fergotex acompanha as novas tendências e inovação no Conselho de Vila Nova de Famalicão Com uma equipa em formação constante A Fergotex concebe artigos têxteis da mais alta qualidade Fergotex Uma empresa de referência no setor Cubo sobre Cubo Empresa de construção civil Moradias Multi e Unifamiliar sediado em Arnoso Santa Maria Famalicão Cubo sobre Cubo Damos forma aos seus sonhos CM Sox Cuide dos seus pés Brevin Subrain CM Sox Support Stability Performance Anti-Sleep A meia preferida dos atletas MultiSport Technology Todos os dias há sonhos que tomam forma O mundo avança com novas ideias novos projetos Na Sergosta encontra a solução para os seus projetos Visite-nos em Fradelos na Rua 31 de Janeiro Sergosta Materiais de Construção Um parceiro na Construção Civil Ave Fogo Fabrica todo o tipo de churrasqueiras e artefactos para jardim Visite o nosso showroom junto à Estrada Nacional 204 Ave Fogo Viver com Lazer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto